A CIDADE NO BRASIL 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 Joaquim, o que foi, Joaquim? Menino, estamos com uma molestia hoje. Ei, 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 paraí, 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 você vai pra onde, hein, assim, desse jeito, desinvestigado, hein? Diga, o que foi que eu, hein? Cansou? Ei, se eu mandar aquela fantasia, eu vou apartar a briga dele. Oi, apartar a briga, em briga de casal, ninguém se mete, porque senão dá errado. E eu vou deixar ele morrer preso, morrer brigando? Vá, vá, para você, vem. Tapa a merda, velho, velho, velho. Não, 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 não. Não, 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 não Você é feia! Desce fogue desse velho quebra! Não mata o fogue do velho não! Vai matar o velho de velho! Não mata o velho não! Desce esse fogue esse velho! Desce fogue desse velho! Estou no teu exagoso, senhor! Não vou me juntar aqui Tem jovem que tem o povo do Vé! Por favor lá, senhor! Osal! Bringa aí! Deixa ele vem quieto! Bringa! Bringa! Deixa ele vem quieto, velha! Aonde é Dona do Céu? Vai cair, tudo isso! Mostra ele, Dona do Céu! É 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 Dona do Céu! Vai e flecha não! É Dona do Céu! É Dona do Céu! É Dona do Céu! Isso é um golpe! Ótta! Calma, o que você quer? Tá sim, é Réu! Foi você! Foi você! Foi você, meu senhor! Espera ali por eu! Que é o culpado do teu! Que é o culpado do teu! Tá vendo aí, Loren? Essa briga toda é mais do chifre do seu mané. É mesmo que sua festa chifrada deve ter doído muito. O culpado foi ele! 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 Aquele velho foi fruto! Aquele velho foi fruto! A pior desgraça da vida, eu tô de razão! Olha aquele velho! Olha aquele velho! É! 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 Pai de cachorra! Viu oi São Severino! Me derrubaram! Mas eu não deixei derrubar você só! Aqui é companheiro! Se não fosse eu, ele estaria acabado por você! Ainda bem que acabou. Minha velha! Vai, vai! Mano, minha velha! Meu amor! Nós briga, mas nós sim, mamãe! Depois da briga, é melhor! Mas vamos dar uma bota por aí, né? Vamos dar uma bota na minha e saber como é que tá o movimento. Porque hoje o cancão vai piar! Vamos lá! Mentira! Mentira! Ela que não presta! 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 Isso é vergonha! Tá vendo aí, doutor? Bem que o padre falou, viu, seu filho? Tá vendo aí que foi que nós se metimos? Que besta é quem se mete? Não brigou de casal, não foi? Nós brigamos por uma daquele cadela, Não sei o Antônio! Que eu sei só dois sem futuro, não é não, seu Antônio? Seu Antônio quer saber de uma coisa? Eles dois! Nenhum é melhor do que outro! E eu vou indo embora pra cá! Eu não soubesse, Quimpa! Eu não soubesse, Quimpa! E entrar em confusão com o mole Dois... Duas pessoas sem futuro! Dois...